São 11.541 cadeiras vermelhas para evocar a memória das vítimas da Guerra da Bósnia. Foram colocadas esta sexta-feira ao longo da avenida do Marchal Tito, numa extensão superior a 800 metros. A guerra começou há exatamente 20 anos e prolongou-se até 1995, deixando um rastro de sangue difícil de apagar. Com as cadeiras vazias, ouviu-se um réquen em memória das 11.541 pessoas que perderam a vida no último grande conflito armado da Europa do século XX. O réquen foi interpretado por um coro acompanhado de uma orquestra sinfónica. O título era uma pergunta sugestiva, por que não estás aqui? Morreram no cerco da cidade de Sarajevo pelas forças sérvias. Houve flores e fotos a recordar o banho de sangue, só interrompido pela intervenção da comunidade internacional e pela declaração unilateral da independência, sempre contestada pela Sérvia. A evocação serviu também para comemorar a independência do país. Entre as vítimas, estima-se que haja mais de 10 mil crianças, por isso numa das cadeiras foi colocado um urso de peluche. Depois a música mudou de registro e veio uma canção de esperança de John Lennon na altura em que os jovens ocuparam as cadeiras vazias para simbolizar a reconstrução da cidade e, sobretudo, da sociedade. Como alguém disse, a Bósnia ainda está a renascer. A Bósnia ainda está a renascer.